Alô! Alô, moça, bom dia. Eu queria fazer uma reclamação. Isso, plena véspera de Natal, reclamação. E é que nós estamos com um problema que os pobres agora só tá querendo saber de comprar coisa de grife. É que nós que é pobre nós temos essas manias mesmo. É, pois é. É, os pobres têm essa mania. O celular é o mais moderno que tem, o mais caro. É aquele da maçãzinha, mas a parede não tem um reboque. É, não tem uma cortina na janela, anda de ônibus, sendo que o valor desse telefone dá pra comprar a Honda Bisa. Honda Bisa mandou secretinha. Isso. Pois é. E essas coisas de grife, judia de nós que é pobre. Porque é tudo numa careza que não tem quem aguenta. A minha mulher que foi na ótica esses dias, se esmou, que quer o ocro da coleção da Ana Rikma. Ana Rikma, aquela compredona, grandona. É. Isso, o ocro de enxergar. O ocro de sol, ela escolheu da Sabrina Sata. Aquela que só fala é verdade. A japonesa, essa mesmo. Deus me livre e guarde, moça. Ó a craia da cara do inferno. É, não tinha como inventar uma grife de ocro mais barato pra nós que é pobre? Ah, sei lá, moça. Em vez de Ana Rikma, podia fazer uma coleção mais em conta pra nós. Rita Cadillac. É. Em vez de Sabrina Sata, a japonesa, faz uma coleção pra nós da Sônia Abrão. Fica melhor pra nós. Entendi. Não, moça, eu sei, mas deixa os ricos comprar os ocro de rico. E nós que é pobre, nós mexe com as coisas que dá pra nós. É igual os perfumes da Jiquiti. Você já viu como é que é? Tem da Eliana, tem da Xuxa, do Rodrigo Faro, Celso Portignoli. É, mas pra nós fica puxado. Se o Silvio Santo criasse um perfume da Aracide Almeida, é, do Pedro de Lara, já ficava mais em conta e pra nós tava bom. Não ia pagar financiado do mesmo jeito, mas já ajudava a nós. E, então, vê... É, porque tá chegando Natal. E a mulher querendo essas coisas de grife pra nós não dá. Então, ajuda a nós. Vê o que dá pra fazer pra nós. Acabar com esse negócio de pobre querendo coisa de grife, que pra nós é o que dá. Então, tá bom. Feliz Natal pra senhora. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, escreve no canal se não for inscrevido e ajuda a nós compartilhando com a turma, porque é assim que o canal vai crescendo cada dia mais.